Música Cof! 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 Bom dia Zé! Boa Kim! Boa! Você sumiu, ué? É rapaz, lá na cidade tem muito trabalho, viu? Cof! 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 Ué Benedito, você arruma com essa tosse desse jeito aí? Ué, você tem alguma coisa pra tosse aí? Ah, não tem nada com a tosse não. Você pode tossir à vontade. Não, mas não é isso não, senhor. A gripe tá feia no Brasil, né? Ó, eu vou falar uma coisa com você aqui. Tem uns tem bons pra tosse aí. Remédio que arranca mesmo. E que remédio que é isso? Erranca até esprit. É o tal de capiçola. Até é bom, tá? Rapaz, minha mulher quase bateu as bolas com essa gripe aí fora. O quê? Sério mesmo? É, ué. O que, ó. Ué, ficou ruim em casa lá, ué. E aí eu não sei, né? Acho que passou pra mim. E aí, compadre? Passou pro senhor? Não, mãe. Pode ficar tranquilo. E como é que tá a gripe aqui na roça? Ah, compadre, aqui na roça eu tento ir empatado aí. O que eu não ouviu na rádio, hein? Sabe, né? Empatado? Tá empatado, senhor. Como? Ó, você não ficou sabendo? Não. H1 e N1. Não. Ai, compadre, você tá meio desatualizado, hein? Ué, compadre, aqui assim, né? É um lugar muito longe, as doenças custam chegar. Quando chega, na cidade já tá com outra. Já não sou outra diferente. É, mas chegou o tal de coroa. Aqui pro senhor tem ideia, compadre? Semana passada que chegou o baré aqui. Baré? É aquele negócio que a gente bebe que sai um gásinho. Tudo atrasado aqui, menino. Ah, aqui... Bom dia. Bom dia. Cês tão bom? Bom. Tô trocando aplausos aqui com o Quinzinho aqui. Eu tô escutando aplausos de cês mesmo, mãe. Ah, eu tô. Mas, Chico é muito mentiroso. Que mentiroso? O que, homem? Eu sou mentiroso, rapaz? Cê me respeita, cara? Eu apresento essa Tereza. Calma, calma, calma. Troca os milhão tudo pra fora. Calma, calma. E eu sou de contar mentira, homem? Calma, calma. Calma. Seu, Chico, cê tá bravo demais, ué? Ah, como é que eu não fico nervoso, homem? Calma. Ô, Ligerinho, cê tá vindo de onde, rapaz? Cê perguntou com que que eu queria abrir a conta conjunta? Com a esposa, né? Certamente. Minha esposa é pobre, não tem dinheiro, não. E é isso aí? E aí, que que cê arrumou? Cê acha que eu sou bobo? Vou abrir com a pessoa mazica da cidade? Patada. Tá, ué? Como assim? Ué? A N1 tá... H1, N1. Tá vindo bem, né, rapaz? É. De novo, de novo. Ficou top. Faz mais emoção. Faz emoção, compadre. H1 e N1, rapaz. Isso, porra. Fala mais alto mesmo, né? Ah, compadre. Ah, compadre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.